Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre um filme simplesmente espetacular que eu assisti faz pouco tempo, um filme no caso chamado de Kovadzaida. Essa produção ficou entre as cinco indicadas na categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2021, mas acabou não levando o prêmio que ficou com o filme dinamarquês Druk, mais uma rodada. Kovadzaida é um filme da Bósnia e Herzegovina em parceria com diversos outros países. Com direção de Yasmilis Banic, nele temos um trabalho que fala sobre um dos eventos mais tristes e traumáticos da terrível e pouco comentada Guerra da Bósnia. A história é ambientada em 1995 durante o massacre de Srebrenica, que tirou a vida de mais de 8 mil bósnios de religião muçulmana. Ele foi realizado pelo exército da República da Sérvia, comandado na época pelo general Hático Mladic. Além do genocídio e da limpeza étnica, essa situação ficou marcada pela completa ineficácia da ONU em proteger os habitantes da pequena cidade de Srebrenica, que em tese era protegida como uma das localidades para refugiados durante a Guerra da Bósnia. Até hoje, infelizmente, muitos dos responsáveis pelo massacre não foram sequer julgados, salvo aqueles que estavam no topo da hierarquia. Muitos homens que participaram disso, que eram parte do exército ou de forças paramilitares da Sérvia, seguem em liberdade até hoje. Eu vou deixar aqui na descrição um artigo que tem o seguinte título, de En Serebrenica, a Europa fracassou. Essa é uma reportagem em português feita pelo jornal alemão Deutsche Welle. Eu acho que é assim que é a pronúncia, né? Deutsche Welle. É o DW, para quem procurar no Google. E essa é uma reportagem muito interessante, porque ela explica, ela explica assim, tanto o evento em si, quanto também as consequências dele. Vale muito a pena dar uma conferida. Esse é um filme que, para entender melhor, é muito importante você ter uma noção, mesmo que superficial, do que foi esse massacre. Por isso que eu indico muito essa leitura. Agora falando do filme em si, aqui nós acompanhamos uma mulher da Bósnia chamada Aida, que trabalha como intérprete das forças da ONU que estavam em Serebrenica naquela época, composta basicamente por holandeses. Ela que fazia as traduções ali, ajudando na comunicação entre os bósnios e os holandeses. Boa parte do seu trabalho era dentro da zona de segurança da ONU, que ficava numa espécie de acampamento ou galpão, que era localizado ali nas proximidades da cidade. Quando o exército sérvio invade e toma o controle da região, muitas pessoas fogem em direção ao acampamento. Algumas são acolhidas para dentro dele, mas a enorme maioria acaba ficando do lado de fora das cercas. Entre essas pessoas estava a família da Aida, o seu marido e os seus dois filhos. Um desses filhos conseguiu entrar rapidamente. Já os outros dois, o outro filho e o seu marido, só conseguiram entrar na zona de segurança muito por conta dela. O exército sérvio pressionava a ONU, que por sua vez, além de estar quase que completamente desarmada, também não conseguia nenhum tipo de atitude mais firme por parte dos seus comandantes, como, por exemplo, bombardear as forças sérvias. Percebendo a completa ineficácia da organização diante daquele cenário, nós vamos acompanhando a Aida, tentando de todas as maneiras proteger os seus familiares diante daquele assassinato em massa que estava prestes a acontecer. Covaz Aida foi um dos filmes mais sufocantes que eu já assisti. Você não tem um segundo de sossego. A diretora nos dá uma amostra do desespero que as pessoas sentem quando elas sabem, quando elas têm certeza de que algo ruim vai acontecer. Além disso, ela também nos mostra um dos lados mais terríveis da Guerra da Bósnia ao expor todo o absurdo do extremismo, o absurdo de não aceitar a existência do outro, do diferente. Existe também, claro, um destaque para toda a negligência e falta de ação da ONU em conter um desastre que estava na cara de que iria ocorrer. O final do filme Covaz Aida também foi de arrepiar. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas ele te coloca para pensar te coloca para refletir sobre a injustiça e também sobre a banalização da crueldade em como o homem que pratica o mal, muitas vezes, é também completamente indiferente a ele. Enfim, pessoal, deixo aqui essa recomendação desse filme que com certeza foi um dos melhores que eu assisti esse ano. Tanto que eu fiz questão de fazer um vídeo sobre ele aqui para vocês. Eu assisti o Covaz Aida no Telecine Play durante o Festival do Rio. Infelizmente, ele não está mais disponível por lá, mas para quem quiser assistir, dá para alugar ou também comprar, se eu não me engano, esse filme no Google Play. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. E eu aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, em que basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Também vou deixar aqui embaixo o link do Apoia-se, caso você tenha interesse em se tornar um colaborador do canal. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!